O mundo não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, fala de mim, pensa em mim Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece Olha, se põe no seu lugar, vê se com o milu não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima baba, me olhando de cima a baixo Novinho ficou maluco, até parou no tempo Quando eu mandei quadradinho, mostrando o meu talento Faço apertada, bunda empilada, dez vezes melhor que a sua namorada Para tudo, pego no copo com a unha decorada Ou mandado essa padinha, eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, fala de mim, pensa em mim Só sabe meu primeiro nome E acha que me conhece, olha, se põe no seu lugar Vê se com o milu não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima a barba, olhando de cima a baixo Movinho ficou maluco, até parou no tempo Quando eu mandei quadradinho, mostrando o meu talento Calça apertada, bunda empilhada, às vezes melhor que a sua namorada Para tudo, pego no copo com a unha decorada Ou mandado essa padinha, eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 21 horas por dia Obrigado.